O doutor Jorge Roque é o seguinte, ele é um cara simples, educado, ele é um sociólogo, ele é advogado, advogado que defende os trabalhadores e tanto é que ele está defendendo a gente lá da Dedine. A gente se reúne todas as quinta-feiras numa reunião que a gente faz lá no sindicato, ele dá atenção pra gente, conversa com a gente, explica o que está acontecendo com a gente. Jorge atua dentro do sindicato não só como um advogado, pode ter certeza, mas como um sindicalista com ideologia, com pensamentos, com lados de luta, não ficamos em cima do muro, temos os nossos laços e isso a gente aprende muito com ele, porque ele vem de uma bagagem já de militância em movimento estudantil, de atuação, é um sociólogo, o pai também que já foi militante muito nessas áreas, na situação trabalhista e perante a sociedade. É um orgulho muito grande falar do doutor Jorge, que é uma pessoa muito boa, trabalhador, sempre esteve do lado dos trabalhadores, defendendo os trabalhadores, principalmente o Dasmar, a Dedine, que é uma batalha muito difícil. Começou essa crise, começou as demissões e a Dedine nós tivemos greves por falta de pagamentos, mais de 40 dias de greve. Jorge foi fundamental como jurídico em conseguir a negociação também junto, a empresa, e através de bloqueios, fizemos bloqueios de 8 milhões, várias situações aí pra poder pagar o salário dos trabalhadores. A gente lá na Dedine fizemos uma greve aproximadamente 30, 40 dias e o doutor Jorge Roque estava lá sempre ajudando a gente, sempre conversando com a gente. Foi uma guerra, foi uma luta muito grande e nós vencemos. Nós vencemos através do sindicato, através do doutor Jorge Roque, que é o jurídico do sindicato, conseguimos vencer. Não está sendo fácil porque nós estamos lutando contra o capital especulativo, capital explorador, uma reforma trabalhista que vem dificultar essa luta. Por isso que a nossa transparência e a transparência do Jorge dentro do nosso sindicato, do nosso jurídico, é trazer para os trabalhadores que é possível ainda lutar, que é possível resistir. O Jorge mostra claramente isso. Ele é um cara fantástico, sensacional, defende os trabalhadores até o fim, corre atrás. Para ele não tem dia nem noite, se precisar ele corre atrás. Porque é um cara que é honesto, é um cara que é amigo da gente, é amigo da gente mesmo. E quando ele vem aqui é uma satisfação enorme, todo mundo respeita ele e gosta muito dele. Dá para perceber que quando ele vem aqui, esses tempos atrás a turma estava até um pouco mais revoltada, ele chegou aqui, conversou, todo mundo bateu palma para ele, porque vê a honestidade dele, as palavras dele, você vê que tem honestidade. O que a gente pode dizer do Jorginho é que ele é uma pessoa estudiosa, que cumpre os seus compromissos, confiável. Você pode esperar dele muito trabalho, aliás, essa é uma característica que ele exagera, porque ele assume muitos compromissos e ele trabalha demais. Não tem sábado, não tem domingo, nunca teve. E está sempre procurando resolver os problemas de maneira a satisfazer o que se cobra dele. Então eu acho que o Jorginho, não por ser meu filho, mas eu acho que é uma pessoa que pode contribuir muito para a atividade política, seja elaborando projetos de lei, seja ajudando a organizar a sociedade para chegar a um determinado fim. O que eu tenho que falar dele são só coisas boas, porque ele está pronto para qualquer coisa que ele for fazer, independente do que seja, tudo que ele for fazer, eu tenho certeza que ele faz o melhor, porque ele gosta mesmo de lutar pelas pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas. Eu acho que com essa experiência de vida, trabalhando com o movimento estudantil, depois o movimento dos sindicatos e agora também trabalhando junto com a empresa, viabilizando um setor de inovação, usar toda essa experiência para transformar o Brasil. Nós estamos precisando muito de pessoas com essa visão prática, que vivenciou mesmo o diálogo nas mesas, mediando com juízes, com empresários, com trabalhadores, com resultados positivos. Então a gente tem uma esperança muito grande de ver o doutor Jorge podendo atuar com toda essa experiência em prol da nação como um todo. A gente precisa de uma pessoa dessa lá, como deputado federal, que nos represente. É isso que nós estamos precisando. E eu tenho certeza que a hora que a gente precisar de um deputado, ele vai estar perto da gente. É isso que nós precisamos. Pessoa confiável. Que a gente possa dar o voto e ficar tranquilo. Que nós vamos ser muito bem representados. É isso que eu tenho a dizer do doutor Jorge. É isso que eu tenho a dizer do doutor Jorge. É isso que eu tenho a dizer do doutor Jorge.